Fala galera Aqui quem fala É o MatGames, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer Sobre um mod De laser De bazooka Vamos lá para instalar ele Vamos lá Está carregando Vai nessa chavezinha Essa opção O mod vai vir com textura A gente deixa a pasta No meu caso a pasta download Cadê? Laser Gun Textura Vai lá Luminado e mod Estou de instalar esse mod aqui Que não é nada a ver Pronto Importar Local de armazenamento Download Deixa eu ver Cadê? Cadê? Espera ai Aqui ó Laser Mod Vai lá Volta 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 Espera um pouco Se não Se não voltar Você aperta Do meio Do meio Do seu celular Vai sair Fecha A pasta Fecha De novo De novo Qual que é o novo mundo? Do flop Bom É Boogo Vai lá a laser gazuca e a laser gama eu acho que bugou espera ai entrei e saí do mundo achei que aconteceu mas vou falar sobre o mod essa aqui é a tira essa aqui é a tira e destrói todos os blocos e a bazooka explodiu mas pena que eu não posso mostrar porque ta bugada no Minecraft mas funciona eu testei ela ela funciona direitinho qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários like que ajuda muito na divulgação do canal se inscreva para não perder mais nenhum vídeo tchau, valeu e aí tchau 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 Obrigado.